É só sobre cantar? Nossa, gostei da pergunta. Nunca é sobre cantar. Na realidade, é tudo sobre Deus. Nada sobre mim. Eu não sei cantar. Eu sei adorar. Cantar é mais fácil. Adorar é difícil demais. Porque eu tenho que adorar em meio à dor. Lembra disso? Eu tenho que adorar em meio a todos os sofrimentos. Que a vida me causa. Então, nunca vai ser só sobre cantar. Eu tenho muitos desafios diários. Então, se fosse só cantar, eu entraria lá em uma aula de canto. Porque eu não tenho técnica vocal. E nem por isso eu quero fazer aqui a apologia. Para dizer, faz para Deus que está tudo certo desse jeitinho. Não. A gente precisa melhorar. Tá? Eu preciso de aulas de preparo. Preciso de muita coisa. E se fosse só cantar, eu procuraria tudo isso. Técnicas e isso, aquilo, outro. E estava tudo bem para mim. Mas o meu desafio é esse. É a adoração. É aquilo que eu quero entregar ao meu Senhor. Não é só você colocar o teu altar. É você colocar com as primícias. A Bíblia já fala sobre isso. Em Gênesis, quando estava lá Caim e Abel. Teve a diferença da oferta dos dois. Então, se fosse só sobre o altar, Deus não tinha rejeitado a oferta de Caim. Né? Então, não é só sobre cantar. E foi muito importante essa pergunta. Porque a gente conhece muita gente. E vai conhecer. Que canta demais. Tem muita técnica. E eu conheço assim, pela internet. E vejo pessoas que estão se afastando. Para não falar uma palavra mais forte. E que sabem cantar demais. Mas não é sobre cantar. É tudo sobre Deus. Quando você coloca ele em primeiro lugar. Dá mais certo. Do que só o cantar em si. Então, cantar é diferente de adorar. E de louvar. O louvor é que está junto com a adoração. Então, na minha vida, não é só o canto. Porque eu costumo dizer que eu não saio para fazer apresentação. Se for para fazer apresentação, eu prefiro ficar em casa. Então, eu saio para deixar no altar a minha adoração. Essa e esse é o meu desafio. Eu não digo diferencial. Porque tem muita gente que faz isso. E faz com maestria. E a gente sabe disso. Mas eu digo que é o meu desafio. Porque eu vou sempre dizer isso. Se for para sair, meu irmão. Da minha casa. Do meu conforto. Para passar alguns perrengues. De graça. Só para ter um arroba. Não dá certo. Dá não? Pelo menos para mim. Porque eu acredito que para a gente tem gente que dá. Tem gente que gosta. Mas eu não me importo com ninguém, não. Estou falando de mim. Então, não é só sobre cantar. É sobre adorar. Que é muito mais difícil. Que força maravilhosa. Perfeito. Muito bom. Amém, Jesus. Sim. Obrigado. 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 Obrigado.